Gamito Mirengo, de 47 anos, é o mestre alfaiate mais antigo da aldeia de Impir, na província moçambicana de Cabo Delgado. Decidiu dar o nome da ONG portuguesa Elpo à alfaiateria que instalou junto à estrada. Sim, sim, agradeço muito bem no Elpo. É por isso que tenho o nome de Elpo, Alfadaria Elpo. Gosta de trabalhar com Elpo, é isso? Sim, sim, gosto muito bem. A organização portuguesa está presente em Moçambique desde 2009, com projetos de apoio nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, mas a relação de Elpo com Gamito só começou em 2021, quando passou a encomendar-lhe centenas de máscaras de proteção em plena pandemia de Covid-19. Seguiram-se os uniformes escolares, obrigatórios nas escolas moçambicanas, dos alunos de programas de apoio de Elpo. Em 2021 é que comecei a fabricar o uniforme da escola. Quase já fez 900 e pouco uniformes das crianças. Com uma máquina elétrica, a oferta de Elpo já formou 8 pessoas. Gamito partilha a pequena loja com outros colegas e mais 7 crianças de Impir, aldeia que acolhe dezenas de famílias deslocadas em fuga dos ataques terroristas dos últimos anos, em Cabo Delgado, e que ali aprendem a arte de Gamito. Já ensinei 8, sim, todos estão com as máquinas deles, e todos vivem aqui. Só os dois é que se vivem na Nampula. Gamito Mirang partilha desde 2001 as máquinas de costura com Luís Taroé, 5 anos mais novo. O mestre me ensina como fazer calça, como fazer saias, polusas e calções. E este negócio dá para alimentar a família? Sim, consegue alimentar a família. Fazemos calças, camisas, polusas e vestidas. Eles sempre nos ajudam e trazem vestuários para fazer o uniforme dos alunos. E sempre estamos a ver que Elpo está nos a ajudar a partir da escola e todas as crianças gostam do projeto Elpo. Na alfaietaria Elpo, cada par de calças sai por 250 a 300 meticais, 3,60€ a 4,30€, mas sempre sujeito a negociação. O negócio que vai sendo propiciado pela Elpo vai permitindo iniciar outras crianças da aldeia de Impir na mesma arte. O problema é haver tão poucas máquinas de costura para tantos interessados que têm de revezar-se na aprendizagem.